Ah, não é possível, socorro. Será que você entende? Tó! A nossa vida anda escrita no destino Vai de vencida, mandada pelo Deus menino E se em meu falo, tu foste o meu desespero Pois és passado, podes crer, já não te quero Gostei de ti, como ninguém há de amar-te E o que eu sofri, só em pensar em deixar-te Mas se hoje passo, junto a ti por qualquer rua Não há um traço de paixão por culpa tua Foste a culpada, desta indiferença de agora Para mim és nada, do que tudo foste outrora És o passado, apenas recordação Plume apagado, as cinzas de uma paixão Gostei de ti, como ninguém há de amar-te E o que eu sofri, só em pensar em deixar-te Mas se hoje passo, junto a ti por qualquer rua Não há um traço de paixão por culpa tua Mas se hoje passo, junto a ti por qualquer rua Não há um traço de paixão por culpa tua Carlos Macedo Boa noite, Carlos Prazer em vê-lo neste início do ano de 1998 Vou-vos falar para aqui Tem graça Há pouco tempo eu e a Alexandre Estávamos num dos intervalos do Big Show A conversar e a Alexandre A manifestar o seu grande apreço Por Carlos Macedo E olha, Alexandre, cá está ele Carlos, vamos lá saber novidades Como é que foi a entrada do ano de 1998 Em termos musicais? Em termos musicais? A tocar e a cantar Sempre, todas as noites, todos os dias O Carlos está a cantar todas as noites? Todas as noites Por enquanto tem que ser, não é? Por enquanto tem que ser Não é porque me apeteça todas as noites cantar Eu penso que já tenho um amigo que diz Por acaso é este meu amigo Que diz que o fado não existe O fado só existe quando acontece fado E isso é verdade E eu às vezes Eu às vezes canto E não aconteceu fado Mas há outras noites A Alexandra sabe disso Há outras noites que de facto Eu sou fadista E aí acontece mesmo fado Isto é um bocado difícil Viva o fado! Viva o fado! Viva o fado! Viva a nossa amiga O Carlos Macedo Para além de intérprete Também acompanha alguns grandes nomes do fado E faz espetáculos com ele Por todo Portugal e não só fora Eu, João, eu comecei por cantar Depois, na minha terra Eu sou o do Minho Eu sou o do Lousado Vila Nova do Famalicão Um abraço para eles Grandavinho! Grandavinho! Se eu tiver oportunidade E se o João me deixar Eu só queria dizer duas pequenas coisas Que para mim têm muita importância É agradecer a toda a gente Da minha terra e não só Pelo carinho que me dispensaram Nos últimos dias Que foi para mim Um momento muito difícil E eu penso que Não poderei esquecer Todo o carinho que me dispensaram Eu não pude agradecer Naquela altura Porque não conseguia agradecer Muito obrigado! Grande carro! Carlos, como é que prevê Que vai ser este ano de 1998? Bem, eu Eu prevejo Pelo menos que O que eu queria De facto É que A nossa droga Fosse fada E está tudo dito? Carlos Qual é o próximo tema Que vamos ouvir? Carlos Qual é o próximo tema Que vamos ouvir? Eu só queria Eu só queria Se pudesse responder A uma pergunta Que o João me fez Eu comecei Só por cantar Depois Porque não tinha guitarrista Na minha terra As pessoas Ofereceram-me uma guitarra Que custou 350 escudos Que ainda a tenho E comecei a tocar para mim Fui para Moçambique Como tropa A Alexandra conhece-me daí Eu fui rei do fato De Moçambique em 1972 Tive uma linda carreira Em Moçambique Depois Fui obrigado Como quase todos A regressar a Portugal E Tenho continuado a trabalhar Todas as noites Tenho muitos discos gravados Se as pessoas não me conhecem A culpa não é minha E é por isso Para conhecer ainda mais Que nós Temos aqui o grande prazer De receber Carlos Macedo Carlos Qual é o próximo tema Que vamos ouvir então agora? Próximo se chama-se Quadras Soltas São quadras tiradas De vários fatos E adaptadas Para um fato corrido Quadras Soltas Com Carlos Macedo Deixa-te estar a meu lado E não mais te vas embora Para o meu coração Coitado Viver na vida Demora Deixa-te estar a meu lado E não mais te vas embora Se eu soubesse Que voando Alcançava o meu desejo Se eu soubesse Que voando Alcançava o meu desejo Mandava fazer as asas Que as penas são de sobejo Mandava fazer as asas Que as penas são de sobejo O meu destino O meu destino é amar-te Ai amor Quisera eu Ir ao céu Agradecer A sorte que Deus me deu Ir ao céu Agradecer A sorte que Deus me deu Quero mais Quero-te mais Do que a vida Quero-te mais Quero-te mais Do que aos meus Quero-te mais Do que a vida Quero-te mais E se não fosse pecado Queria-te mais do que a Deus E se não fosse pecado Queria-te mais do que a Deus Se cantar fado é pecado Eu penso milhares de vezes Se cantar fado é pecado Eu penso milhares de vezes Que devem estar no inferno Gerações de portugueses E que devem estar no inferno Gerações de portugueses Carlos Macedo! Carlos, felicidades, muito sucesso E um ano de 98, sem coisas boas Obrigado, Carlos Macedo!